Olá, como você está? Você está bem? Vamos começar a nossa primeira aula, a nossa primeira aula de inglês. E vamos lá! Ok! Alright, vamos começar. Personal Information, ok? Nós iremos falar na nossa primeira aula sobre as informações pessoais, certo? Então, vamos iniciar. Let's begin. What is your name? What is your name? Qual seu nome? My name is Lucas. My name is Lucas. Meu nome é Lucas. Oh, eu sou Lucas. I am Lucas, alright? Essa é uma pergunta muito simples, né? Que a gente sempre aprendeu lá no comecinho. What is your name? A gente pode melhorar esse what's your name para what is your first name? What is your first name? Qual o seu primeiro nome, ok? What's your first name? Qual o seu primeiro nome? Ok? My first name is Lucas, alright? What is your surname? What's your surname? What's your surname? Surname, sobrenome. Então, qual é o seu sobrenome? My surname is Carvalho. My surname is Carvalho. O surname é aquele que vem logo juntinho do seu primeiro nome, ok? Não no nome composto. Aquele que vem juntinho no seu primeiro nome, que não seja o nome composto. Sendo o nome composto, é depois do seu segundo nome, é o surname, ok? What's your last name? Qual o seu último nome? My last name is Souza. My last name is Souza, ok? Last, último, ok? Do you have a nickname? Você tem um apelido? Do you have a nickname? Yes, I do. Or, no, I don't. Yes, my nickname is Luquinha. My nickname is Luquinha, ok? Nickname, apelido. What do you do? What do you do? O que você faz com a sua profissão? I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? I work at school. Eu trabalho na escola. I work at school. Eu trabalho na escola, ok? Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Yes, I do. Or, no, I don't. Do you like your job? Yes, I do. Or, no, I don't. Why do you like your job? Why do you like your job? Por que você gosta do seu trabalho? I like my job because I like teaching English. Eu gosto do meu trabalho porque eu gosto de ensinar inglês. I like my job because I like teaching English, ok? Quando eu for perguntar, eu vou usar why para por quê. E quando eu for responder, eu uso because, ok? Because significa por quê. Ou, because. Informa o inglês, alright? Do you have a boyfriend? Você tem um namorado? Do you have a girlfriend? Você tem uma namorada? Yes, I do. No, I don't. Lembrando que a gente pode substituir essa palavra boyfriend ou girlfriend pela palavra valentine. Significa a mesma coisa. Namorado ou namorada. Do you have a valentine? Yes, I do. No, I don't. What is your partner's name? What is your partner's name? Qual o nome do seu parceiro? Pode ser tanto de trabalho quanto o parceiro de amoroso, né? Parceiro amoroso. My partner is... Blá, blá, blá. Meu parceiro ou minha parceira é... Fulano de tal. Where are you from? De onde você é? I am from Brazil. Where are you from? De onde você é? De onde você é país, ok? I'm from Brazil. What is your address? Qual o seu endereço? What is your address? My address is... Fernando Cardoso Chinoco. One, six, three. What is your phone number? Qual o seu número de telefone? My phone number is... 2722344810. It's an example, ok? What is your cell phone number? My cell phone number is... 99812347, ok? Do you live with your parents? Você mora com seus pais? Do you live with your parents? Do you live with your parents? Você mora com seus pais? Yes, I do. Or... No, I don't. Ok? Sim, eu moro. Não, eu não moro. Do you live alone? Do you live alone? Você mora sozinho? Yes, I do. No, I don't. Who do you live with? Com quem você mora? I live with my mother. Eu moro com minha mãe. I live with my friend. Eu moro com meu amigo. I live with my husband. Eu moro com meu marido. I live with my wife. Eu moro com a minha esposa, ok? Do you live in a house or an apartment? I live in a house or I live in an apartment. Você mora numa casa ou apartamento? Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Eu moro em uma casa. I live in an apartment. Eu moro em um apartamento, ok? What is your email address? Qual é o seu endereço de email? What is your email address? My email address is... Meu endereço de email é lucas.carvalho.com Pay attention. Quando eu digo arroba em inglês, eu digo at, ok? At. E ponto com, teacher. Dot com. Dot com, ok? What is your favorite food? Qual é a sua comida favorita? My favorite food is lasanha. Ok? My favorite food is lasanha. Alright? Minha comida favorita é lasanha. Pay attention. Favorite com a letra U no meio. Teacher está errado. Não, não, não. Isso é inglês britânico, ok? Favorite com Uzinho no meio da palavra. Inglês britânico. Favorite sem U. Inglês americano. Ok? Mas mesma ideia. Mesmo sentido, ok? Is there any food that you do not like? Yes. I don't like potato. Ok? Eu não gosto de batata. Or, I like all food. Eu gosto de toda comida. Ok? What is your favorite color? What is your favorite color? Qual é a sua favorita? My favorite color is red. Ok? My favorite color is red. Why do you want to learn English? I want to learn English because I like a new challenge. Por que você quer aprender inglês? Why do you want to learn English? Eu quero aprender inglês porque eu gosto de novos desafios. I like to learn English because I like a new challenge. Ok? What language do you speak? Quantas línguas você fala? Ou qual línguas você fala? What language do you speak? I speak Portuguese, Spanish and English. Eu falo português, espanhol e inglês. Do you have any pets? Você tem animais de animação? Yes, I do. Or no, I don't. What pets do you have? Que animais de animação você tem? I have a dog. I have a cat. Ok? What are their names? Quais são os nomes deles? Their names are Peter and Josh. Ok? Os nomes deles são Peter e Josh. Which sports do you like? Which sports do you like? Qual esporte você gosta? The sport I like is volleyball. Esporte que eu gosto é volleyball. The sport I like is volleyball. Ok? What is something you do not do well? Oh, sorry. What is something you do well? I am good at. I am good at. O que é que você faz bem? Ok? What is something you do well? I am good at teaching English. Eu sou bom em ensinar inglês. I am good at teaching English. Ok? What is something you do not do well? O que é que você não faz tão bem? Alright? I am bad at cooking. Eu sou ruim, hein? Cozinhar. I am bad at cooking. Are you romantic? Você é romântico? Are you romantic? I am romantic. Ok? Eu sou romântico. I am not romantic. Eu não sou romântico. Do you have any tattoos? Yes, I do. Or no, I don't. Você tem as tatuagens? Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Yes, I do. No, I don't. What makes you happy? What makes you happy? O que é que te faz feliz? I am happy when... Eu fico feliz quando... Ok? What makes you happy? I am happy when I speak new languages. Quando eu falo novas línguas. Ok? Do you have any children? Você tem crianças? Yes, I have two children. Sim, eu tenho duas crianças. Or, no, I don't. Ok? What are their names? Quais são os nomes deles? Their names are Peter and Josh. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. Quantos irmãos você tem? How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. Eu tenho dois irmãos e duas irmãs. Ok? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? I am 28 years old. Ok? I am 28 years old. Eu tenho 28 anos. When is your birthday? My birthday is on the 13th of September. Meu aniversário é 13 de setembro. My birthday is on the 13th of September. Ok? Where were you born? Onde você nasceu? Where were you born? Onde você nasceu? It's an expression. I was born in campus. Ok? I was born in campus. Eu nasci em campus. So, what do you do in your free time? O que que você faz na sua hora livre? What do you do in your free time? In my free time, I listen music. In my free time, I listen music. Na minha hora livre, eu escuto música. What are your hobbies? Quais são os seus hobbies? What are your hobbies? My hobbies are... Read a book. My hobbies are... Read a book. Ok? Meus hobbies estão lendo livro. Ok? What types of music do you like? Que tipo de música você gosta? What types of music do you like? I like pop music. I like pop music. Eu gosto de música pop. Do you have a favorite singer? My favorite singer is Sandy. Você tem um cantor favorito? Meu cantor favorito é Sandy. No caso, minha cantora. Ok? Singer é cantor ou cantora. Ok? Do you have a favorite group? Yeah, você tem um grupo favorito? My favorite group is RBD. Ok? What types of movies do you like? Que tipo de filme? Que tipo de filme você gosta? What types of movies do you like? I like fiction movies? I like fiction movies. Eu gosto de filmes de ficção. Ok? Do you like to read? Você gosta de ler? Yes, I do. Or no, I don't. Ok, let's continue. What do you like to read? O que você gosta de ler? What do you like to read? I like to read romance. Ok? Do you have any bad habits? Você tem algum mau costume? Do you have any bad habits? Yes. One of my bad habits is sleep late. Sleep late. Yeah. Dormir até tarde. Sim. Eu tenho um mau costume de dormir até tarde. Do you snore? Do you snore? Você ronca? Yes, I do. Or no, I don't. Ok? Do you smoke? Do you smoke? Você fuma? Yes, I do. Or no, I don't. If it is, se sim, how many cigarettes do you smoke a day? Quantos cigarros você fuma por dia? I smoke three cigarettes per day. Ok? What are some activities you like to do? Quais são as atividades que você gosta de fazer? I like visiting my parents. Ok? What are some good habits that you have? Quais são os bons hábitos que você tem? My good habits are speaking English every day. Because it's a habit, right? What are some things you do every day? Quais são as coisas que você faz todo dia? What are some things you do every day? I wake up early every day. Acordo cedo todo dia. And brush my teeth. Escovo meu dente. I wake up early every day and brush my teeth. Acordo cedo todo dia. Escovo meu dente. What is something you should do every day but don't? What is something you should do every day but don't? O que é que você deveria fazer todo dia, mas você não faz? Ou, I should run every day. I should run every day. Eu deveria correr todo dia. Ok? O que é que você come quase todo dia? O que é que você come quase todo dia? I teach em inglês, certo? What is your morning routine? Qual sua rotina da manhã, né? So, I wake up early, brush my teeth, and I have a break fast. Eu acordo cedo, escovo meu dente e tomo café da manhã. I wake up early, brush my teeth, and I have a break fast. Ok? How about your evening routine? E a sua rotina diária? How about your... E a sua rotina da noite? Sorry. E a sua rotina da noite? How about your evening routine? Every evening, I teach in English and have dinner. Ok? Toda noite eu ensino inglês e junto. What do you do in your free time? Ok? Oh, so good. What was the last book you read? Qual foi o último livro que você leu? What was the last book you read? What was the last book you read? Qual foi o último livro, né, que você leu? The last book that I was reading was... Let me remember... O Poder da Ação, ok? Do you like to cook? Do you like to cook? Você gosta de cozinhar? I like to cook. Eu gosto de cozinhar. I don't like to cook. Ok? What's your favorite food? My favorite food is lasagna. Are you good at cooking? Yeah, I'm good at cooking. Are you good at swimming? Você é bom em nadar? O bom é em nadar? I'm not good at swimming, ok? Alright, we are going to finish here. This is our first class, ok? Do the exercises and don't forget, use English and Portuguese if it's necessary. Bye-bye, see you.